Rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e dessa vez eu vim trazer o More Legends aí pra vocês Pim, por que é o More Legends? Então irmão, o More Legends é uma plataforma aí que você consegue vincular a sua conta do qual Procurar a runa pro campeão que você quer jogar, analisar matchup Além de ter umas quests diárias aqui que além de melhorar a sua gameplay Vai te liberar um gold Com esse gold aqui, na plataforma que você pode fazer Você pode pegar esse Pro, vai ter mais desafios Poder fazer vários desafios ao mesmo tempo E no final das contas você vai melhorar a sua gameplay do League of Legends É nóis rapaziada, espero que vocês gostem Clica aí e vê o que vocês acham Vale Vamos fazer uma comp da hora, pô Uma comp da hora Posso ir o Ziri vai no Jungle? Vai de Amumu, pô Tá legal Vamos com uma comp Season 1, pô Deixa a Pimpe de Angu então, deixa a Pimpe de Angu Não, pô, não precisa, deixa o Ziri Good Só que vai de Amumu É eu, Juqueira, bote Sona, Sona, Sona Puta, eu acho que eu não tenho Ah, eu tenho Sona Não, eu sou o Super Você vai Super, eu vou AD? MF ou F, MF mesmo? Qual que é o combo? Eu acho que o Ziri Good tem que ser o ShotK Deixa o quê? Pô, não dá pra nós usar o Voice do LoL não? Acho que vai estar melhor do que essa merda aqui Já volto rapidão Nossa, eu não entendi nada Olha o Felp, o Talarico ali É isso, é isso, Ziri Good É porque tu bebe, 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 talarico e pega a mina do... O que você tá falando, velho? Que? Quer ajudar no Red Humilde Demorou, Ziri Good Fipe, qual que eu... Vamos de putaria aí Ih, o cara querendo fazer proxy já Vamos de duelo, vamos de duelo Ih, aqui, ó Pô, tô chegando, Juqueira Ah, nosso level é muito forte, né, velho? Ah, até de gol, esse nível Que level é um absurdo, velho Oi, Oda! Estuna, estuna, Ziri Good, estuna! Calma, não pê ainda NA, Ziri Good NA, Ziri Good, na moral, velho O Puey começa a Galinha, Ziri Good Vai formar, velho Você tá perdendo o time da jungle ou o reto atado? Arrasei, arrasei O Puey começa a Galinha, Ziri Good É, não, você tá andando, velho Pô, se dá um abraço Ah, fudeu pra mim Juqueira, Juqueira Tô brotando Vou ajudar, vou ajudar Caralho, Pipa, meu dano Eu tô mech, eu tô mech Vou ajudar, vou ajudar Puta, lá tem rio Vai, Ziri Good, dá o que aí, mano? Chegando Odeio, o P.U.S Você falou, poupar o E ou o P.U.S Vai fazer o Red, Ziri? Ele falou, poupar o E e começar a Galinha Ei, fudeu, Ziri Good Vai fazer o Red, Altice Ai, que porra é essa aqui, ó? Vou pegar a Corinha, relaxa que a gente tem cura, Pipa Nossa, fudeu, Juqueira Mano, é melhor dar B, mas um W eu morro, velho Cara, ainda nem a jungle Caralho, mas essa puta machuca Ah, se fudeu, Atari Vai, 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 vai Olha o Hang em cima Tô chegando, Juqueira Ih, vai Olha o Hang na minha Ah, flechou, tá bom Ai, Juqueira, dá calma, mano Tamo na dificuldade aqui Ah, tô esperando o Gank aí, mano Calma, já vou, já vou Uuuu Aí, cheguei Calma aí Tá aí, primeiro mino do jogo Vai se dizer que eu já tava 3 a 0 Eita, vou ser solado Falei, careteagem, velho Você não botou fé, pô Fui solado O cara flechei aqui, né? Tô muito puto, velho Falei, careteagem, velho Ai Pela backline, backline Vai, 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 vai Peguei Uuuu Uuuu Morre, Piranha Uuuu Caralho, Ziri Good Eu acho que eu marromo essa puta, hein Jogou muito, Ziri Jogou muito, irmão Que isso? Que isso? Mais um Meu Deus, mais um, velho Ai, caralho Tá de boa, tá de boa Nem fudendo que o cara não morreu, velho Vai tomar no p... Smita o Catapa Smita o Catapa Caralho, tá jogando muito Boa Smita o Catapa Ô, Ziri Não smita o Catapa, não, caralho Ah, caralho Aí fica me trollando, velho Foi babuxa mesmo, rápido Aí, velho Você não vai skifarmar a porra da do Golem, Johnny Vai gastar a mana aí, velho É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai se tornar O Juks Só lá do lixo O Juks Ah, ele vai dar B, ele vai dar B Ah, duvido que fria isso daí Caralho, HP dele, Pimpe Continua, continua, continua Que tem o Riu Ai, qual que eu maximizo? Qual que eu maximizo? Fala rápido O quê? O quê, po? Pra dar mais O quê? Ah, agora já era Vai, ué, vai, ué Depende do player style Você vai gankar ou você vai formar o... O que que cê viu na borracha lane ali? Ah, então por que, pelo amor de Deus. Porra, hein, caralho, tu... Achei que eu ia falar o erro. Relaxa, Ziri, tá tudo bem, irmão. Tão me patrolando cada um, patrolando de um, gente. Nossa, level 6, os caras saltam a minha cara. Aí, vamos, eles começam a brincadeira, eu tô só farmando os apuletes. Matar... Ah, eu dou brincadeira, hein, Pinho. Ah, então, vamos, vamos combate. Relaxa, tá safe aí, ó. Ó, um, dois, três. Vai pular em mim? Se eles chegar no meu rei, a gente vai tomar. Tô voltando, tô voltando. Caralho, mano. Tem um heal ainda, se eles derem a cara, eu vou dar heal. Zeriguchi, Zeriguchi, Zeriguchi. Zeriguchi, Zeriguchi. Zeriguchi, Zeriguchi. Tá, 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 tá. Vamos rir, vamos rir. Mata, 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 Bip. Yoda, que cê me ajuda, Yoda. Ela tem flash, ela tem flash, Bip. Não tem, não tem, não tem. Não tem, eu ainda dei o heal certinho, mano. Ele falou pra eu ir. Reporta Yoda aí, todo mundo. Só pra ele ir. Eu não fui nem no blue ainda, velho. Nível 6 é nosso. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ó, aqui, ele aqui. Deixa ele aqui. Caralho. Ah, deixa, ó, pô. Deixa aí. O single, tá. Ops. Ele indo de ladinho pra não ver. Ô, Juqueira, vamos aí pra porrada. Nossa senhora, o Dambu, pai. Esses caras tão desmerecendo nós. Ô, vamos frisar. Caraca, mano, o Sono é um boneco muito difícil, velho. É de crônica apurada. Caralho, Pim. Tô contigo, tô contigo, pô. Tô contigo. Tá contigo o quê, Pim? Tô aqui, mano. Tu não vai matar o cara. Fudeu. Não vai matar. Tava farmando. Olha aí. Eu acho que eu devia ter dado, é, é. Nível 6, né? Dale, 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 aí. Tô chorando aqui. Dale. E olha aí, olha aí, olha lá. Mata, 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 mata. Tá tolhando, porra. Você vai frisar, não vai frisar, não vai frisar, gente? Eu não tenho, não tenho. Não, não faz mais, tá? Eu acho que dá pra pegar. Não, dá, não, dá, não. Será que eu mato? Eu sou o challenge aí, então. Oh, meu Deus. Não, Pim. Ó o dive, ó o dive, ó o dive. Chega aí, chega aí, chega aí. 600 de gols nessa vida. Ó, o Rega aí, ó. Fui de base, TP, TP, help! É TP? Cadê a Lux, cadê a Lux? Morri, fui de base. Chegou, chegou. Os caras tão campando hard noise aqui no bot. Calma aí que a gente vai puxar o first bleed. É, vai puxar assim, Ziri. Vai puxar assim, pô. Olha lá o first bleed lá. Dá a cabeça, né, Ligur? Um mild, um mild. Que isso? Morro pra te salvar, meu amigo. Que o mid o quê, cara? Me te matou, velho. Ô, mild, velho. Aí, tome aí aqui já. Quem é mid? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Tá sem flash, Alux. Tá sem flash. Vamos matar era, eu tenho mobility. Eu mato era muito fácil. Tem slow. Ih, tá aqui, né? Nice pick. Caralho, foi de base. Dá pra tirar mais um goldzinho aqui, nós vai de base, hein? Ou não? Não, acho que não dá não. Mas puxa outro, puxa outro. Por que por ringar? Tem 68 last hits, eu só tenho 28. Porque ele faz, mano. Amor 40 mais que tua. Ah, só por isso? Você é um cara presente, assim, pelo jogo. Ele é individualista. Ele faz uma flip. É, eu tô com 5 assist, ele tá com 1, né? Caralho, aí, vim. Tô dando muito dano, você tá dando muito dano. Muito dano, muito dano. Vai, vai, vai. Vai, zírio, vai, zírio. Fora! Fora! Tocau! Eita, tome aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu pegar. Ajuda aqui, ajuda aqui, rapaziada. Sim, tô indo. Corre pra baixo, corre pra baixo. Tô vivo, dois de vida. E caiu, João. Achei. Tudo calculado. Fui ajudar ele. Fui ajudar o caralho, rapaz. Leve esse maluco. Será que é IK? Será que é IK? Quer testar? Calma aí, eu tenho a ult volta em 1, 2. Vamo re, vamo re. Vamo re, re, ganho ódio. Estou no re, estou no re. Eu tenho ult, eu tenho ult, Juqueira. Vai, 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 vai. Comunicação, comunicação. Juqueira, tom pegou. Não, 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 não. Tô dando tornado. Cadê a dúzia? Assistiu, velho. É o topo, porra. É o topo, porra. Eita, porra. Eu não tinha o quê, velho? Se riu, daí. Vai, ziligude, vira. Calma. Ia, alux morreu. Velho, tu acha que eu tenho dano? Não tenho dano, não. É isso, velho. Estou pensando o boneco muito roubado ainda, velho. What the fuck? Botalha. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma, dá pra botar dentro. What the fuck, essa war? Vem, 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 vem. Relaxa, eu mato os dois, eu mato os dois. Caralho, eu fiquei chateado agora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai lá, vai nele, vai nele. Calma, esperar o que voltar. Vai, o que você acha? Vai, o que você acha? Ih, rapaz, isso é muito foda não. Vamos bot, vamos bot. Bora, 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 já agacharam tudo aqui. Ai, 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 morri. Tá na sua mão, Yodinha. Relaxa, tô sem ult, mas eu não vou pegar a vida. Faz ele, bom o que, bom o que. Não, foi só para amedrontar. Flash, ult, flash, ult. Não tem flash não, cola na aula e dá ult. Ult, 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 ult. Eita. Ai, eu queria pegar uma colheitinha. Deixa os caras vivos pra eu pegar a colheita. Ajuda, Yodão. Ajuda nada. Nossa, oi, ele foi de propósito, hein. Eu fui, velho, acho que ele não ia. Não foi de propósito, hein. Eu queria matar Jona, caralho, não foi, velho. Eu errei minha ult, queria matar Jona. Eu ia festa ult nessa puta. É porque eu matei ele uma vez, ele ficou com raiva e me matou agora. Não, não, não foi de propósito. Eu acho que já deu o time de juntar, hein, mano. Vamos juntar aí de teamfight já. Ah, é verdade, um de criação, um de conteúdo aí. Bora, bora, bora. É, pô. Tá todo mundo... Ó, não vale gastar ult, hein. Tá todo mundo de ult. Tá, beleza. Todo mundo de ult aí, ó. Nela volta em 30. Ih, fudeu, socorro. Vem cá, 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 vem cá. Ó o sujeito, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vira nele, vira nele. Ah, o caralho, boa. Boa, boa. Publicação CBLOL, velho. Aqui gastamos ult, mano, já raro. O que é esse maluco aqui? Tô contigo, tô contigo. Pô, vou ter que matar o Phelps aqui, ó. Mata o Phelps. Eita, rapaz aí. Ih, inútil. Vou gastar ult, não. Não, não vou gastar ult. Ah, velho, é ult. Como assim? Ué, pode gastar ult, ué. Não pode gastar ult, não. Não pode não? Tô sem ult da Sona ainda e do... O Juqueira tá sem mana. Eu tô chegando aí, mano. Vai lá, lá, chega todo mundo, a gente vai dar e vá. Vai dar e vá, todo mundo vai... A de infight oficial não fica melhor no mid, não? Ah, tem problema, mano. Qualquer lugar que pegue cinco pessoas, tá ótimo. Espera o próximo wave, vamos lá, velho. Próximo wave, divezera. Eu já tô posicionado. É pra gastar, é pra gastar. Agora é pra gastar, isso é luta. Isso é luta. Ah, eu acho que o engage é do Ziri, mano. Não, vou embora dele. Tem flash? Não, pera cá, calma, calma, calma. Espera o wave chegar. Espera o wave chegar, você vai dar Q no, flashar lá na frente e pegar todo mundo. Ultou, ultou também, rodou todo mundo. Aqui eu dou aula, aqui eu dou aula. Aqui eu dou aula. Aqui eu dou aula. Quase, quase. Aqui eu dou aula. Calma. Essa galera vai ser só no Qzinho. Vai, leva a torre, leva a torre. Tem ult ainda? Bora, bora. Tenho, tenho, tenho. Aí, ó, viu? Aqui eu tenho mana. O Wolf. Toma piranha. É pro Inip, voltar as outras a gente faz de novo, velho. Tudo aula. Penta, 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 penta. É quadra, na verdade. Aí, ele é penta. Não é aí ou não? Aí, ele é penta. Aí, ele é penta. Aí, o SIGGAD vale por dois, pô. Onde é? Ah. Toma aí, meu cu, gente. Posso te dar um abraço? Pô, vai isso aqui, vamos, vamos. Bora, bora, bora. O que que eu? Tô em Yoda, tô em Yoda. Tenho 10 vidas. Não, morreu já. Ih, fudeu, fudeu, fudeu. Tem visão, tem visão. Ai. Brota, brota, brota. Caralho, 10-0, 10-0 na agenda. Relaxa, eu tenho flash, vou ter ult. Bora. Que é isso? Tô mandando um K de novo, velho. Os caras vietam virar neles, hein? Eu não tenho ult, não. Vai, dá certo o quê, pô? Ih, fudeu, velho. Fudeu. Sai daí, Zirigudo. Viu não, viu não. Eita. Ó, Zirigudo, como é que ele vai. Pegou, deu o quê? O ataque, chorou, chorou, que chora. Morreu. Eita, porra. Tá safe, tá safe. O que que faltou? O dragão bateu neles, né? Não em nós. É, foi quase 5x, né? Porra. Aí, tu dando maior dano, velho. Bora mid, bora mid, é o mid, é o mid. Ih, eu corri tanto, velho. Por isso ele tem ult, hein? Ai, Ziana. Bora, bora, bora. Eu tenho ult em 20. Eu vou ter flash também. Ah, tem flash ult. Eu charto, eu charto, eu charto. Calma aí, deixa eles juntarem todo mundo. Vai logo antes que eu tome alguma coisa aqui. Calma, tá seco, calma. Terigude. Foi cego, foi blindhook, blindhook. Blindhook. Vou pegar o bagulho pra tirar a visão. E agora, é agora. Eita, boa. Nem vi. Nem vi o tempo. Toca aí, chave. Matei, stolei. No backline. Eu dei flash R, eu só confio no main-up. Boa, 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 boa. Foi bom, foi bom, foi bom. O cara xingou a gente de inútil, velho. O cara xingou muito pesado, velho. Foi, ele falou inútil, velho. Cara, ele mandou inútil, velho. A vida queria falar se ela correga e mandou no all sem querer. Não, não. Isso aí foi uma forma mais pesada, velho. Eu não tenho chat global. Pode barão, pode barão. Deixa eles vim, eu vou dar TP ali. Ah, eles vão tirar o at. Bora, juqueira. Bora, 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 bora. Ai, também deu nada. Ih, fudeu. Ok, ajuda aqui, ajuda aqui, caralho. Ajuda aqui. Vou tentar, né, Jokes. Tomar no cu. Porra. Eu juro. Milagaram, milagaram pra vala, mano. Milagaram. Ah, eu vi a oportunidade e só fui, velho. Mais ele good. Tem um tibers. O tibers. Nossa, mas o tibers... O tibers é muito tempo. Aí, ó. Nossa, completamente arregaçado. Caralho. Que é de um dif, que é de um dif, que é de um dif, que é de um dif vai escaralhar a gente. Ah, vai tomar no cu. Meu Deus do céu, vamos dar GG. Que isso, dar GG o quê? Daqui a pouco a gente vai farmar até fazer full AD e aí, assim fazer GG. Flechou, esmitei. Morre. Nossa, cheguei. Poletinha. Poletinha, como é que é? Ih, a Ashe, velho. Caralho. Pera isso aí, tá? Ih, neutralizou eu. Caralho, tem 28 stacks. Pera, 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 pera. Ah, caralho. Que era isso? Vai, faz um drag, bora, faz um drag. Ah, roubou. Eu apertei R, mas a animação não saiu, velho. Não deu tempo. Cipar controlei também, hein, mano. Faz uma zonias, aperte e salva. Não tem um dragão nessa merda. Não, culpa é minha, não. Bora. É a fight final, essa? Vai, vai de flash agora. Flash, todo mundo tem flash. Bora, Jukão. Vou dar flash ult, com flash ult, acabou. Dessa vez eu vou olhar. Protejam o Juk. Pois ele vai ser explodido. Eu vou botar o Jukão, eu vou. Ah, eu vou botar o Jukão aí, só vai. Fazer aí, Gudi, toma a atitude aí, mano. Eu não tenho flash, mas eu vou. Ah, eu vou tomar a atitude, então. Ah, eu tomo, eu tomo, relaxa. Vai, vai, vai. Não vai, atitude, atitude. Fudeu, fudeu, meu Jukão. Ah, morri que nem bosta, velho. Mano, apertei isso, olha aí. Que isso, cara da tempera, do meio do bagulho, velho. Ai, ai, ai. Nossa, meu ensino não nada, velho. Já todo mundo já tinha morrido nessa porra. Corre, não consegui clicar, mano. Eita, roxa o X1. Eita. Que rio. É o M-A-X1, né? Que rio. X-0, né? Nossa. Que daí, gente? Como é que tá fazendo o Luzinho? É, eu vou de um MP avançado aqui. Ih, morreu. Eita. Ah, velho, eu só fui wardar, cara. Ai, vou morrer. É por um AP, a gente só morre. Relaxa, agora que a MP vai tá avançada, rapaziada. Tô forte. Olha como ele vai. Confia nela, Liodinha. Ih, cara, vai nascer ele, me fudeu. Ih, ó o Dukes, como vai. X1 de suporte. Pegar no tábio. Olha que... Olha que emocionante, X1 de suporte. Ih, ninguém tá dando ninguém. E aí, chegou. Chegou a 3-hard. Tá tomando o cu, rapaz. Que isso? Pô, eles vão battle, hein, mano. Ó o backdoor, ó o backdoor. Olha o Dukes, como vai, cara. Bora lá. Eita, eita, eita. Easy. Bora ver se vai logo agora. Tem que pegar outra daí? Marcomo, meu voo Django. Marcomo, olha aí, olha aí. Servidor não respondendo aqui, ainda. Olha, olha, ganhei coisa. Deixa eu tentar. Parabéns, Iri Good, uma nota S ou menos. Todo mundo dá o Iri Good ou não? Nossa, tirei nota C, ainda ganhei o baú. Boa, Iri. Honrado, irmão. Jogou muito, velho.